O jantar de ontem do Grupo Prerrogativo em São Paulo é um passo, foi um passo gigante na retomada do Estado de Direito. Sim, retomada, porque apesar de não ter acontecido uma ruptura institucional, houve sim uma ruptura constitucional. Nossa Constituição foi rasgada por um ativismo judicial de um juiz de primeira instância semi-analfabeto, inculto, praticamente um indigente intelectual, que se colocou como arauto da honestidade e, na verdade mesmo, corrompeu todo o processo eleitoral do país, conforme seus interesses e interesses do próprio presidente atual, que é o responsável direto por toda a tragédia que a gente vive hoje, sanitária e política, com ameaças diretas ao Estado de Direito. Mas o principal colaborador dessa história é esse juiz Mequetreff, que hoje disse que o jantar de ontem era a comemoração da impunidade, dos corruptos comemorando a impunidade. É um cretino, um canalha. E quando a gente fala aqui que ele é tão ou mais fascista que o Biruliro, essa provocação dele é a prova que a gente está correto. Porque veja, a mais alta corte do país considerou esse cara suspeito dos processos contra o Lula. que ele agiu de forma parcial e só isso já é gravíssimo. E quando a gente lembra que os processos que ele foi julgado como parcial, que ele agiu de forma sacana, foram os processos que permitiram que esse psicopata que ocupa a presidência hoje chegasse onde chegou e nos levasse a mais de 600 mil mortes. A destruição de milhares de postos de trabalho, a destruição da nossa economia. Um país movido pelo ódio, por negacionistas, quase 20 milhões de pessoas passando fome, gente revirando caçamba de lixo, procurando comida. Tudo isso é consequência do que fez esse canalha. E não sou eu que estou falando aqui não. É a suprema corte desse país, a mais alta corte do país. E ele insiste em chamar suas vítimas de corruptos. Sabe o que é isso? Desprezo pela lei. E ninguém nesse país tem o direito de desprezar nossas leis. Ou voltamos à Idade Média. Caro juiz, ou melhor, ex-juiz, você vai pra cadeia. Só voltar à normalidade desse país e você vai pra cadeia. Escreva aí.